Eu já fiz de tudo, mas a Terezinha não sai daquele quarto por nada. Eu vou lá ver o que ela tem. O que foi, minha comadre? Eu vou ter que dar razão à Jéssica. Eu vou casar comigo mesma. Calma, tá? Porque eu acho que você está se precipitando. Ih, Reginel me ligando. Não atendo. Ué, por que ele ligou pra você? Ah, eu desliguei meu telefone que eu não quero falar com ele. Não atende! Calma, não. Comadre, não. Dina, tem certeza que você não vai contendo. Atende. Não, notiu. Não, notiu. Não. Vai atende logo essa merda. Isso, vai, atende. Oi. Não. Não. Jura? Jura! Mas eles estão bem? Pelo amor de Deus. Comadre, eu não vou aguentar esse viúva de novo. Não, 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 não. Eu vou passando mal. Calma, calma. Desenvolta logo. Tá, tá bom. Pode deixar que eu aviso. Beijo. Não, comadre, mas... Calma. Calma, fala, menina. Reginel esqueceu de avisar que ela tinha um evento com a Kombi em Saquarema. Chegando lá, a Kombi quebrou. Tinha que quebrar a Kombi dele e a cara dele. E Bebeto? Bebeto tava junto, aí deu uma de mecânico e terminou de quebrar a Kombi. Os dois tão sem crédito, mas já tão voltando. Empurrando a Kombi. Sabe o que que eu vou fazer com o Safran aqui? Ó. Vou usar no velório deles. Agora você vê, eles tão pensando que é quem porque eles não responderam. Bota aí que eu vou mandar uma mensagem pra ele. Pronto. Apertou pra ele? Apertei. Eu vou aí falar. Não, pode ficar daí mesmo, Tete. Pelo tom da sua voz o áudio já vai chegar no tom mais alto, entendeu? Regineu e Bebeto. Aqui é Tereza Tizil. Me mostra, me mostra. Tereza Tizil. Ponto. Eu quero a reunião hoje lá dentro do meu quarto. Vírgula. Com os dois juntos. Exclamação. Eu não tô entendendo a palhaçada que vocês foram fazendo isso com a Rema. Ponto e vírgula. Porque mora no Meia. Parou a palhaçada, parou a gracinha. Assinado, Tereza Tizil no Morro do Cerol. Quatro socos, cinco facadas, a perna quebrada e a carinha de ódio. Nossa, que violência, Dilma. Nossa, demais. E aí, família? Beleza? Beleza? Ó, tô com três notícias. Uma boa e duas ruim. Conta a primeira boa. Bom, vou falar a ruim. Tá. Bom, a ruim é que eu mandei mensagem pro Fábio de Melo. Ele visualizou e não respondeu. Bom, agora vou falar as notícias boas. Uma é que eu sou igualzinho a ele. Aonde, comadre, que ele é igual a ele? Oh, além de eu ser igual, eu sei me comportar igual ao padre. Quer ver só? Erguei as mãos e dá... Ah, Gisele, esse aí é o padre Marcelo Rossi. A comadre sabe porque a comadre é biata. Ó, quer saber? Eu vou dar logo a terceira notícia única, não vou fazer aqui enrolo, não. Vai, fala logo. Tá difícil de falar, mas eu vou falar. A gente já procurou em tudo quanto é lugar, da pensão, e ninguém achou a noiva. Meu Deus, será que a Jéssica está se traindo? Ela se deixou no próprio altar? Vocês acham que Jéssica vai dar esse modo? Aparecida e perseverada do jeito que é? Para! Você acha que ela vai abandonar ela no altar? E a vergonha é que ela vai passar perante a sociedade? Pede! O quê? Vou lá dentro beber uma água, só volto no melhor do casamento. A separação? Não, come-se e bebe. Vai, vai logo. Por que a gente vai para o casamento? Porque vai comer salgadinho, o churrasco, a pipi... Vambora, cara. Bora, Tina, bora. Ah, não estou acreditando que a Jéssica está aprontando isso. Aí os convidados indo embora. Como é que vai ser, gente? Dona Jo, por favor. A Jéssica é uma menina honesta. Nesse momento eu tenho certeza que ela deve estar em alguma casa de slink fazendo uma suruba, cheio de gente que ela nem conhece, bebendo uma bebida toda batizada. Isso é coisa de... Ai, 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 ui. Não, foi o terceiro que o terra já, Jéssica. Jéssica, você estava se traindo, minha filha. Sim, eu estava me traindo, mas eu vou te falar, até que eu gostei. Lacraia, eu amei você no papel de amante. Sabe por quê? O amante, gente, o amante, ele fica com a melhor parte. Não tem boleto. Não tem nada disso. Olha a mulher de cima da câmera, só alegria. Jéssica é de como você, a capajeste. Se é a marreta. Capa Jéssica. Capa Jéssica. Capa Jéssica. Curtiu a 10. Caraca! Meu primeiro casamento. E já teve traição e escândalo. Eu vou bombar como Padre Gato. Padre Gato. Você pode usar até o nome de Padre Fábio de Zélio. Eu não amo. Ai, Maria. Bom, não tem casamento, mas a festa vai continuar, tá? Porque eu já até convidei o meu novinho, né? Ah, gente, mães não convidam novinhos. Convidam sim, Jéssica. E o meu novinho não é boy lixo, não. E olha, dança bem como ninguém. Vem, Kevinho! Alô, alô, beijãozão! Uh! Boyzão chegou!